Oi, oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Do Lixo ao Luxo Campestre. Antes de começar o episódio, não esqueça de se inscrever, de dar um like, de comentar. E lembrando que agora temos um clube de membros onde você pode se tornar um tripulante e ter acessos exclusivos aos nossos vídeos e também a conteúdos que são feitos apenas para os membros. Recado dado? Então agora bora pro episódio. Como sempre, né gente, começando de onde a gente parou mesmo, aqui tá o Eugênio. No último episódio eu acabei não mostrando pra vocês, que na verdade eu mostrei, né, em fotos. Porque na verdade eu não gravei. Que era ele fazendo néctar, então eu vou comprar algumas coisas aqui pra gente fazer uns néctarzinhos, aproveitar, acho que vou comprar três de cada, não vou comprar, vou comprar seis. Temos nem dinheiro, né gente, lá vai eu comprar coisa. E vou colocar ele pra produzir uns néctars, que já são o quê? São quatro da manhã, né gente? Eu já sou essa pessoa que já começa assim quatro da manhã. Deixa eu começar a colocar ele pra produzir. Vou deixar ele aqui enquanto ele faz os néctars. Vem, Eugênio, faz. Oxi! Já começou assim já, meu filho? Vamos melhorar isso aí, ó. Faz os néctars bonitinho. Eu acredito que não tenha nenhum aqui que esteja bom. Deixa eu ver. Dos que a gente encontrou. Levemente envelhecido, levemente envelhecido. Mas tão baratinho, gente. Não envelhecido. Nossa, gente. Muito baratinho. Enquanto isso aqui, depois eu vou colocar pra fertilizar. Tem cocôzinho? Tem cocôzinho? Tem cocôzinho. Vou fertilizar. Nossa, eu devia ter organizado isso, né gente? Não organizei. Colocar pra regar tudo. Cadê o pé de pano, hein? Adormecido? Onde é que o pé de pano tá? Meu Deus! Gente, ele tem a casinha dele. Mas não. Ele vai dormir onde? Em qualquer lugar, gente. É sim. Social baixa, higiene baixa. Ai, pé de pano. Deixa eu ser dormindo. Depois eu arrumo. Gente, agora o que a gente vai fazer? Depois de começar essa trabalheira toda com néctar e coisas do tipo, eu quero construir logo uma casa pra ele. Eu acho que já tá na hora do Eugênio começar a ter a casa dele, sabe? Eu pelo menos acho. Vai. Fertiliza, rega. Ele tá tenso? Rede de amigos diminuindo. Calma, gente. Vai fazer amizade pra você. A dedicação de Eugênio para com a vida no rancho valeu a pena mais uma vez. Ele soube exatamente como fazer o esmagamento e extrair uma garrafa de néctar deste lote. Tá aqui a garrafa. Olha, eu fiz duas ainda. Ruim. Ruim. O que eu posso fazer, né? Calma, Eugênio. A gente vai melhorar. Eu sei que isso não tá legal, mas a gente vai só fazer o snack daqui. Porque a gente vai passear assim. Eugênio, a gente vai... Nós temos umas aspirações pra fazer. A gente vai atrás disso. Vamos ver como é que ficou. Também ficou ruim. Nossa, gente. É tudo ruim. Ele não produz uma coisa boa. Caraca. Pega a água aqui. Vamos procurar rã. Vamos fazer algumas coisinhas aqui no nosso acampamento. Procura rã. Procura rã. Pesca um pouquinho também. Vamos fazer tudo que tem pra fazer aqui agora, gente. Porque daqui a pouco eu quero sair com ele. Pelo menos a gente tá satisfeito das coisas. Aí eu vou fazer ele pegar muita rã que eu vou botar essas rãs pra procriar. Pescou uma margarida. Ah, eu vou plantar depois. Olha que já cresceu. A cerejeira, o coqueiro. O que é a nossa macieira, hein? A gente não tinha um pé de maçã? O que eu fiz com o pé de maçã? Esse aqui eu vou colocar aqui. Eu vou plantar uma maçã também, porque a gente aproveita... Ai, não tenho maçã. Mal tenho morango. Eu vou plantar o morango. Eu vou plantar uva também. Porque aí não precisa ficar comprando, sabe? Pronto. Vamos cuidar do pé de pano. Ih, pé de pano tá bravo. Calma, pé de pano. Fica tranquilo. Sei que você tá bravo. Escovar pelagem. Vamos ficar de boa. A diversão tá baixa. Mas fazer o quê, né, pé de pano? Se a diversão tá baixa, eu vou contar uma piada pra você ficar bem. Pronto. Dá pra colher alguma coisa aqui? Colher tudo. Vamos colher tudo. Enquanto ele alimenta, deixa eu fazer uma coisa aqui. Cuida do pé de pano. Deixa eu ver se eu acho. Tem coisas que eu preciso, gente. É só o jogo pesando. É tão difícil conseguir encontrar alguma coisa no mundo e você não acha? E esse povo aqui tudo passeando, gente? Gente, tem uma plantinha. Não tem nada aqui jogado nesses cantos. Eu preciso de uma planta. Ah, ok. Procurar rã. Ah, que colher todo capim dá pra daria. Isso. Vamos pegando tudo que a gente for achando no mato. Que a gente vai procurar coisa que tá no mato. Fertilizar, tirar cochilo. Entendeu, gente? Às vezes a gente tem que sair procurando pelo mundo. A gente acha alguma coisa. Às vezes a gente não acha nada. Ouvi dizer que você adora uma pechincha. Se quiser, eu posso mostrar pra você onde comprar ingredientes baratos no festival. Ah, eu quero. Festival das especiarias? Vamos lá. Nossa, que lugar é esse que você me trouxe, Lien? Nossa, você me trouxe pro centro da cidade. Festival. Cadê o festival das especiarias? É isso aqui? Não, meu amor. Eu quero é vender. Eu não quero comprar. Embalar caseiro. Eu vou é levar comida. Pegar porção. Vamos comer isso aqui. Eu, hein? O que é que vende? Aqui é comida. O que é que tem aqui? Comparar índices promocionais. Ah, eu acho que não vai ser de tudo ruim. Não, isso aqui é uma moça que tá fazendo o quê? Ah, tá. É um bar, né? A Elisa Pancake. Pega, pega o gênio. Pega. Meu Deus, esse cara com uma arma aqui no meio das coisas, gente. Meu Deus, cidade grande. É difícil lidar. Cidade grande mesmo, né? Olha ele aí. Calma, moço. Calma. Não tem nada aqui que eu queira comprar que seja interessante. Come, meu nenenzinho. Come. Espero que seja muito gostoso. Que você precisa mesmo disso. Vai. Come tudo. Come tudo que você puder. Aproveita que... Que dá. Provar a amostra. Tá, deixa eu ver aqui o que que vende aqui. Aqui é... É tudo coisa de comida. Ah, não. Não é o que eu tava procurando. Ai, moça. Você fez eu vir até aqui. Parabéns. O gênio deu seus primeiros passos em sua jornada culinária pela cidade. Comer a comida da cidade desbloqueia a capacidade de prepará-las. Há mais de 26 receitas. Ah, mas você achando que eu vou comer todas? Deixa eu pechinchar. Vai que ela... Eu quero é vender, gente. Gente, eu vou soltar aqui. Ele continua aqui, ó. O da arma, ó. Do nada. Ah, ele não queria socializar pra fazer amizade com os outros? Pronto, Eugênio. É isso aqui. Vem fazer amizade com os outros. Eu constituíto aqui sempre, ó. Apresentação respeitosa. Vamos dar uma gorjeta? Não temos dinheiro, não. Mas vamos dar uma gorjeta de um real. Caraca, gente. Quase quebra o negócio do moço caindo em cima. Ó o outro quase comendo a pimenta pura. Gente, ó caralho. Cara da arma, gente. Ah, outra com a faca. Gente, que festival é esse que a Lien trouxe a gente? Olha aqui a outra com a faca. Gente, que festival bizarro é esse, gente? Gente, olha aí. Ele andando com a arma na mão. Ela com a faca. Meu Jesus. Tá melhorando sua social? Ah, melhorou. Tá ótimo já. Olha só, Eugênio. Coisa boa. É isso que você queria? Não é a Summer Holiday. Vai, se apresenta a esse povo tudo. Você quer ter amizade com todo mundo? A Lien, que é sua amiga mesmo, cagou pra ela, né? Mas também como... Gente, a outra com a arma na mão. Olha aqui, gente. Que isso. Que chocadíssimo. Olha o Raj, gente. Entra um multiverso onde o Raj tá vivo ainda, ó. Eita, Raj. Gente, espera aí. Esse aqui é o bairro da Gaga? É o bairro da Gaga. Cadê a dona Geralda? Gente, cadê a dona Geralda? Se Raj tá aqui, a dona Geralda também tá. Ai, vamos lá ver se a dona Geralda tá em casa? Ai, gente. Como é que eu faço pra visitar? Não, só quero visitar. Quero mudar, não. Ai, não dá, gente. Nossa, gente. O apartamento de dona Geralda. Acho que é esse aqui, ó. Não, mas eu podia encontrar a dona Geralda aqui no... No meio das pessoas. Onde será que tá a Geralda? Ah, já até sei onde a Geralda tá, né, gente? Sim, muito bem onde a Geralda tá. Mas se eu fizer essa amizade com o Raj, talvez eu encontraria a Geralda mais fácil. Gente, olha os pratos pegando fogo. Curry. Enfrentar desafio de Curry. Vem, vamos enfrentar sim. Em conjunto. Não, vamos enfrentar em conjunto. Em conjunto. Ah, vai ali, hein? Foi lá pegar. Achei que eles iam pegar aqui. Vai, Eugênio. Come. Ah, gente. Eu amei. Eu amei. Deixa eu pegar mais. Nossa, esse aqui é pra sair depois? Coitado. Ele que lute. Pega mais. Tá com sono, né? Calma, a gente já vai embora já. Só pega mais porque eu adorei. Ó, vai vocês dois agora, ó. Eugênio fracassou no desafio do Curry picante. Tente comer comidas mais picantes como Curry, samosas e para aumentar a tolerância aos sins com picância. Ah, ele não gosta de pimenta. Come aí, Eugênio. Come aí, Eugênio. Cara, eu adorei que a Lien virou uma das melhores amigas dele mesmo, né? Vai, come, Eugênio. Ele não vai comer. Ele vai dar pra essa comida pra outra? Ei, aí, meu filho. Como é que você tá aqui? Como é que é? Viver na Cidade Grande? Eu vi com a minha amiga aqui pro festival. Ih, tô gostando demais de ficar nesse lugar aqui. Ah, Eugênio, é muito legal morar aqui na Cidade Grande. Acho que você deveria se mudar pra cá. O que é que você acha? Você se aproveitar tanto. Tem tantas coisas pra você fazer aqui na Cidade Grande. Você não acha legal, não? Eu acho que você tem que cuidar da sua vida, porque aqui não tem coisa que só existe lá na roça, sabe? Tipo assim, umas lendas. Você conhece a lenda da mão verde? Não, Eugênio, eu não conheço. A gente não acredita que a gente joga baseball, futebol e coisas do tipo... Ai, e vocês? Eu vou te contar, viu? Ai, dá até agonia. Mas tudo bem, mas um dia eu vou visitar lá, tá, Eugênio? Eu espero gostar. É, não vai não, vai não. Não, você não vai gostar, não. Você é muito fresco pra gostar desse tipo de coisa, tá? Pessoal, chegamos aqui em casa. Já vou botar o bonito logo pra fazer as coisas dele e ir dormir. Agora quer fazer um xixizinho? Vai logo. Depois você vai dormir. Pé de pano? Vai dormir também? Pronto, gente. Coloquei o Eugênio pra dormir aqui. Assim que ele acordar, a gente termina de fazer os afazeres aqui da fazenda, que eu preciso de dinheiro pra hoje. Minha meta hoje é conseguir dinheiro de algum modo, entendeu? Então, quando ele acordar, a gente já vai atrás disso. Prontinho. Bom dia, gente. Bom dia aí. Bom dia, gente. Ele não fala assim, ele aqui é adolescente, né? Ele não tá velho pra falar assim. Ô, gente. Bom dia aí pra vocês. Aí, ó, coisa boa, como a vida é maravilhosa, né? Então, eu vou colher tudo. Vamos começar com as nossas atividades matinais. Vamos colher tudo. Vamos colher tudo. Tem capim da pradaria aqui. Vamos colher todo o capim da pradaria. Porque hoje a gente vai conseguir um dinheirinho, porque eu já quero, de verdade, começar no próximo episódio a construir a casinha dele, gente. Vamos combinar? Tá na hora da gente começar a construir a casinha dele. Vocês não acham, não? Vocês não acham assim? A Riki, pelo amor de Deus, vamos construir a casa dele. Vamos construir a casa dele. Vamos aqui. Deixa eu fertilizar. Não tem mais cocô. Pedipan tem que fazer mais cocô. Eu acho que deu mais, que cresceu mais capim das pradarias aqui. Porque eu acho que tá com mais, ó. Só que em volta do lago tem três? Eu não lembrava de ter esse tanto de capim aqui. Aqui tem mais dois. Aqui tem mais um. Nossa, tem muito capim da pradaria aqui. Eu acho que tá aí crescendo. Aí o Gênio capina pra nós. O Gênio aprendeu mais sobre esterco de cavalo e qualidade incrível. Ah, consegui esterco. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui pelo mundo, que eu sei que tinha capim da pradaria por algum lugar aqui. Enquanto ele capina... Agora o problema é eu achar, né, gente? Aquela hora eu achei, eu fui inventar de ir pra aquele festival. Ó, achei uma garrafa de néctar de batata. Isso aí. Seja bem-vindo ao clube de cavaleiros. Ah, gente, esse lá também vai criar um clube de... Ó, que que é isso? Olha aqui. Eita. Pra criar um clube pro Eugênio... Gente, eu amei a ideia. Só vou esperar ele ter mais amizade com... Outras pessoas. E vamos criar, sim, um clube de cavalo. E sair desse clube desse moço aí, que não tem necessidade nenhuma de ter esse clube, né? Gente, eu não achei o capim da pradaria que eu tava... Aquela hora que eu tava olhando. Foi perto da água, não foi? Aqui, ó. Aqui tem a rã. Foi por aqui, ó. Aí eu vim aqui. Bom é vocês vendo eu ficar indo e voltando nesse lugar. Capaz que vocês já viram esse capim tem um tempão. E eu tô aqui passando por ele. Aqui, achei. Colher todo o capim da pradaria. Cadê ele? Onde é que ele tá? Isso aí, cuidando. Ai, gente, eu vou ter que melhorar depois da sua hortinha. Acho que por aqui já tá tudo certo. O que é isso? Você quer um lobo? Leão e dos espantar leão. Dar cumprimentos. Dar os cumprimentos de Eugênio, a alma gêmea do senhor raposa. Cantar pra leão. Raposa, né, gente? Do nada uma raposinha. Eu não tinha que socializar com raposa. Deve ser com uma raposa, coelho ou pássaro cinco vezes. Ai, agora eu quero uma raposa. Cadê ele? Onde é que ele tá indo? Gente do céu e essa querida. Do nada, no meio da roça. Olha, qualidade normal, envelhecido. Temos dois envelhecidos. Isso, gente. Aquele moço que compra... Ai, vamos resolver tudo isso hoje. Vai, Eugênio. Pegue isso aí. Ei, faz algum tempo que a gente não se encontra. Que tal a gente reunir todo mundo? É a mulher lá do negócio. Não, moça. Não quero ir, não. Quero não. Obrigado, tá? Vai, Eugênio. Pega uma rãzinha. Pronto. Agora vai lá no capim. Nossa senhora, é muita coisa. Gente, o meu povo adora ele. Que bom ouvir sua voz. Eugênio, eu queria saber o que você pensa em eu conhecer Denis. Vai ser feliz, vai. Nossa, que roça movimentada, né? Estante de gente na roça, credo. Um ladrão foi visto na área. Tranque suas portas. Que porta, gente. Olha, eu colhi ervilha, cogumelo, nécto energético. Caraca, tá valendo muita pena. Isso, gente. Ai, tá valendo muita pena. Ouça, eu preciso saber de uma coisa ao seu respeito. Isso pode vir na nossa amizade. Você pronuncia GIF com G? Sim. Gif. Não, GIF. 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 Não sei. Como vocês pronunciam GIF, gente? Ela respondeu. Parece até que você não leu o artigo do Simpedia. Eu não entendo você. Nossa, ainda foi grossa ainda. Mas o certo não é GIF? Qual que é o certo? Agora eu tô confuso. Gente, qual que é o certo? Não é GIF? Gente, que mulher chata. E aí está perguntando se eu quero ir na casa dela e passar um tempo. Não. Quero não, minha filha. Já vai dar hora de eu dormir, já. Eu vou comer alguma coisa. Eu, hein. Ai, tinha comida que isso aqui perdeu. Deixa eu ver aqui. Desembalar lanche caseiro. Ai, mas come mesmo assim. Ai, lá vou hoje. Tem peixe aqui pra gente comer. Tem peixe pra comer. Pronto. Tem que acende. Nossa, o dia hoje tá passando rápido. Acho que a gente utilizou tanto tempo aqui pra... Assar peixe assado. Ô, pé de pano. Fazendo xixi do lado de onde eu durmo, pé de pano. Aí não. Eita, pé. Assa, come. Deixa eu ver como tá o nosso inventário, gente. Aqui tem... Esse aqui não tá. Esse aqui dá pra colocar pra envelhecer. Necto energético. Bota pra envelhecer. Nossa, temos bastante coisa. Ai, gente, tomara que dê um dinheiro muito bom, hein. Porque a gente tá correndo atrás disso pra fazer a casinha dele. O que você quer que eu faça contigo, pé de pano? Eu não te entendo. Você tá triste por quê? Qual é o problema? Eu sei que você quer conversar. Tô conversando. Você ainda é um nenenzinho, mas... Vamos entender, né? Você é uma potra. O pé de pano é fêmea? Potra. O pé de pano é fêmea ou masculino? Ele devia ser um potro, não? Ah, é aqui um negócio que eu preciso socializar. Ih, ele tá pensando no pé de pano. Como assim? Vem, raposinha. Quem é você, raposinha? Tem como adotar a raposa, gente? Pedir pra leão não roubar. Olha, ele rouba ainda. Ih, deu certo alguma aspiração aqui? Ah, deu certo. Começou. Eu vou cantar pra ele. Nossa, é muita coisa pra fazer aqui. É como... Um pestre. Vou fazer amizade? Vai que dá pra minha dota ali depois. Dá um presente. Dá uma flor. Toma aqui essa margarida pra você. Eu vou pescar um pouquinho. Pegar água. Pescar com isca. Ah, eu consigo botar isca. Agora é pra pescar. Mas não vou pescar com isca, não. Porque eu quero... Cadê o pé de pano? Gente, ele aprendeu a comer sozinho. Finalmente, depois de tanto eu encher o saco dele, ele aprendeu a comer sozinho. Agora eu tenho que ensinar ele. Você não vai comer minha árvore não, né? Você não vai comer minha árvore não, né? Pé de pano. Olha o que você vai fazer, hein? Eu tô de olho em você. Olha, você nem vem, hein? Você nem vem. Atribuir cama. Pé de pano. Porque você não dorme aqui. Pé de pano. Eu já pedi pra você dormir aqui. Pesca, Eugênio. Porque já vai dar... Já tá tarde. Você tá com sono. Pesca um pouquinho. Depois a gente vai dormir. E amanhã é o dia da gente vender as coisas. Melodia dissonante. Eugênio tentou ter um momento mágico de conto de fadas com uma amizade peluda com a raposa. Mas a raposa parece ter achado o seu canto desafinado. Caraca, tadinho. Vai, dorme, dorme. Descansa, Eugênio. Descansa. Pronto, gente. Pra otimizar o nosso tempo, o Eugênio já acordou. E eu já trouxe ele aqui, a Avelândia do Norte, já pra gente vender as coisas que ele pegou ontem, né? Pra ver se vai compensar todo o nosso esforço. Vamos aqui, peixinho e chá na moça. Pra ver se ela faz mais barato pra gente. Por favor. Olha, ela não se enrola. Ah, vender itens com 10% de lucro? É difícil negociar com você. Vou lhe dar 25% de desconto em qualquer coisa nesta mesa. Olha, ainda conseguimos vender com 10% de lucro. Ai, gente. Valeu já alguma coisa, né? Deixa eu colocar tudo aqui. Olha, gente. Tô colocando aqui. Eu achei que ia dar mais dinheiro, mas pelo jeito não. Mas já, pra quem não tem nada. Não, acho que a gente vai ter dinheiro já pra construir. Peraí, o Nectar de 1.400 vai pra 1.600 aqui. O velhinho, será que ele paga mais caro? Acho que não, né, gente? Ah, vou vender aqui mesmo. A gente deu 6.285. Tudo isso aqui. Eu acho que com esse dinheiro, a gente consegue começar a construir. Olha, ela deu mais coisa pra gente. Ah, é pouquinho. É só o que falta aqui, ó. Ah, gente. Eu acho que compensou. Olha. 6.624. Será que tem alguma coisa aqui por aqui perto que a gente consiga ainda alguma coisa? Pegar a água. Entrar sem roupa. Nadar aqui. Não, não vou nadar aqui nessa água, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. O que essa mulher vende? Comprar... Deixa eu pechinchar, aproveitar que eu tô pechinchando tudo. O que que é isso? Comprar fertiliz... Comprar fertilizante. Não, comprar semente. Não, não é isso que eu quero. Ele tá pelado? Pra que que você entrou na água? Eu nem coloquei você pra entrar na água. Ah, gente. Olha o jeitinho dele. Ele tava com calor e ele... Fez isso. Eu coloquei você pra pegar água. Não entrar na água. Mas tudo bem. Tudo bem. Vem aqui na moça. Corre na moça. Essa aí já tá de olho na gente. Vem ali de novo pra ele comprar coisa, gente. Vender coisa. Não, moça. Obrigada, hein? Tô bem hoje. Quero ver o que que essa aqui vende, ó. Oi, moça. Eu quero saber o que que você vende aqui. O que que você vende aqui, hein? Olha, ganhei mais desconto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena pra gente tá pra jardinagem. Não, tudo que tem aqui a gente tem lá. Não tem semente. Não, tá de boa. Tá, deixa eu... Não é que tenha tudo que tem aqui tem lá, mas, né... Deixa eu ver isso aqui. Cavar. Vamos cavar, gente. Eu vou só finalizar isso aqui. Pra que a gente ache alguma coisa. Quem que é essa moça aqui? Ah, é Outbet. Outbet aqui. É muito doido, gente. Porque quando eu gravei a série da Enriqueta, eu modifiquei esse mundo inteiro aqui. Pra colocar as coisas da série da Enriqueta. Aí eu olho aqui e parece que tá faltando, sabe? Sei lá. Eu sinto falta das coisas que eu coloquei. Que eu já tava acostumado de ver com o mundo da Enriqueta. Ah, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui pra cá se tem alguma coisa. E realmente, gente, eu coloquei ali pra vender ali. Porque eu acho que ali vai compensar mais. Nossa, a gente tá com fome, né? Preparar remédio de ervas. Quando ficar doente, já sabemos. É, eu acho que é só isso. Gente, então eu vou encerrar por aqui o episódio. No próximo, a gente começa a construção da casinha do Eugênio. A gente começa a fazer as coisas. A gente já viu que se a gente focar na jardinagem e procurar as coisas nos capim das pradarias, a gente consegue um dinheirinho legal. Mas vamos focando que no próximo já vem a casinha dele. Que eu acho que ele merece, né? É isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. E tchau. E aí E aí E aí